O Oral de Sobrinho, dia 2 de outubro, tem um ato. 50 anos de Casa da Lojoelho, é isso mesmo? Com certeza, com certeza. Como é que vai ser? Muito bem, vai ser na Praça do Carmo, que celebrou uma missa lá em homenagem aos nossos 50 anos. E esses 50 anos, começou onde a Casa da Lojoelho? A Casa da Lojoelho está funcionando há 50 anos. O primeiro dia de trabalho foi no dia 3 de setembro de 1963, onde nós estamos hoje, na rua Pedro Pereira, esquina com a rua Major Facundo. São quantas lojas hoje? Hoje, a nossa empresa comporta de 30 unidades e agora, em novembro, nós vamos inaugurar, se Deus quiser, a 31ª. Oferecendo quantas empresas, Dr. João? Nós temos hoje aproximadamente 480 funcionários aqui no Ceará, no Maranhão e na Paraíba. E hoje, a perspectiva da economia brasileira, o setor está bem? A setor está bem, nós temos que dar a possibilidade de crescimento agora, neste fim de ano. Nós já estamos nos preparando para um crescimento em torno de 4% a 5%. E agora, vocês estão nos preparando para uma nova coisa.